Olá pessoal, bom dia! A minha dica está mudando aqui umas plantas e a gente vai registrar pessoal aí enquanto ela está arrumando ali o material, o substrato, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, por exemplo, vocês já ouviram falar que nós quer produzir tudo muito próximo da casa para facilitar a colheira, olha aqui, nossa casa, está aqui, tangerina pocã, olha pessoal, não sei se dá para vocês perceber as teias da aranha, olha, então isso aqui já ajuda no equilíbrio ecológico para ter mais saúde, olha aí, bastante tangerina, daqui uns 40 dias já vai estar tudo aí bem torcinho, olha aí o virgiria, ele que cuida aí, então aqui bem próximo da casa também tem umas goiabas, um pé de goiaba, mais aqui na frente bananeira, olha lá o cacho lá daqui a um mês também está no ponto, e por aí vai, vocês conhecem né? aqui tem uma sabiá, sabiá do peito amarelo, ali tem a rainha da casa, agora vamos comer goiaba, a goiaba é muito boa, mas eu acho que os insetos já mexeram com essa aqui, e agora para derrubar ela sem derrubar essa outra vai ser difícil viu? opa, pronto, a bola está furada, acho que já está bichada que a gente chama né? ah, perdi, não, mas tem mais por aí, já chamou o cantão de verde, colhe aqui ó, foi, caiu, olha lá pessoal ó, delícia, eu fiz aqui umas mudinhas de tomate moita, será que esse lado aqui dá bom? sim, é bom para o lado que pega mais sol, você colocou bem em cima, eu não lhe avisei né? aqui está plantado, a safrão, deixa eu ver se consigo mostrar para você aqui, aí tem que mudar daí é? eu plantei só para depois eu, né, ter um lugarzinho, mas está plantado aqui ó, tudo aqui está plantado a safrão. safrão. começando a ganhar, ganhar vida, ganhar corpo, melhorar, agora tem mais sol, aqui eu já renovei, esse canteiro aqui está renovado o material, ó, a cibolela já fica mais, mais durinha, com a cozinha mais, mais melhorada, né? ó, está mais bonitinha, menos ponta seca, esse canteiro todinho aqui foi renovado o material, os pés de tomate aqui, está muito cheio, tem que tirar, isso eu lembro de agora a parte. rapaz, você está muito bonita com o cheiro vestido, né? muito bonita é a goiaba, ó. é? mas não tem bicho não. por que você muda de assunto? porque é? é porque na vestida é lindo. pensei que você dizia assim, estou bonita, não, eu sou. não é assim que você dizia? olha aí pessoal, foi plantado coentro aqui, pessoal direto procurando o cheiro verde, mas não tem. aconteceu um monte de coisa aí, né? e aí a gente vai priorizando umas e deixando outras de lado, né? tem um gatinho aqui que está nos acompanhando, aí logo logo a gente vai ter cheiro verde. Deus quiser. e pronto, por que não adianta bem cheio de coentro, por exemplo, e não ter nem a cebola, né? então tem que procurar o equilíbrio, né? e depois também mais alface e rúcula, rúcula, não tem semente de rúcula esperantina, é incrível isso. pois tá bom, a nossa horta precisa organizar isso aqui também, porque desde quando foi feito a gente não fez uma revisão, né? então é isso vamos aqui um pouco de flores aqui para dar uma animada não dá animada não é alegria total todos é? olha as minhas sim tem um jardim pertinho de casa um jardim assim meio matagal, né? ah, é compensação tem aqui as plantas as cadeiras aqui, pessoal, esperando vocês inscritos, né? inscritas para vir sentar nelas aqui e contemplar um pouco desse ambiente ao mesmo tempo tem um varal ali para já ir secando as roupas vem aqui preparando substrato vem aqui fazendo substrato pegando um pouco de pó de carvão, né? caeira rico em cálcio folha tem folha é adubo, né? é uma mistura de aqueles restos de canteiro, da horta tem algum adubo novo aí, algum estume novo? não, não, né? e também aquelas terras pretas de quintal, né? que a gente chama de muturo, né? é você vai misturando que ali vai vai produzindo o substrato perfeito, tá bom? e agora que eu vou pegar o vaso olha Marinette olha Marinette mais um vaso vai ser colocado hoje, né? uma planta que eu escolhi para ela porque essa planta que eu vou colocar aqui ela é de sombra que é essa lindinha bem aqui, ó aí como ela é de sombra e esse vaso é muito lindo e maravilhoso eu vou colocar ele no cantinho da sala você sabe o nome dessa planta ou não? não sei não, meu filho olha vocês do canal aí, ó qual é o nome dessa planta? depois vocês dizem aí para nós porque a gente não... tem planta, mas não sabe o nome, né? eu espero que ela se dê muito bem aqui agora vamos ver se nós tirar ela sem maltratar olha eu não vou tirar o adubo, eu vou só colocar aqui quando ela tiver, quando ela crescer, ficar bem grandona que ela fica aí eu já mudo de vaso, já tem que ser o maior mas por enquanto ele está adequado para ela e esse vaso é muito lindo e eu vou colocar ali na frente, na sombra esse vaso doa nele eu não quero ele no sol eu lembro que o Ramin disse que a gente deixa um pouquinho para colocar água, né? eu gosto de encher demais aqui de adubo uhum tá linda agora é esse vou colocar essa plantinha daí a nossa amiga Cesarina Gomes trouxe para ela essa planta e aí ela não está mais se dando ideia ainda uma coisa muito pequena esse vaso e eu vou colocar ela aqui olha a Severina eu vi aí na sua casa ela dá uma flor linda quando eu vi aquela flor disse não, eu tenho que cuidar dessa planta eu amo as flores eu gosto mais de plantas floridas mas eu, em momento eu não tenho muita florida tenho um pouco mas eu quero no futuro essa varanda aqui encantando com a beleza das flores uhum pronto, agora ela vai crescer uhum e vai dar frutos, flores não é fruto não, flor tá me ajudando, né? estou aqui apertando um pouquinho aqui para poder entrar água olha não foi de problema nenhum é, mas mostra aí minhas plantas aí podem mostrar aí de vegetar marinete que está ficando a cada dia olha, já tem alguns já sendo utilizados sim essa daqui está murchinha porque amadureceu é, porque já é tempo de cair mesmo uhum e eu estou tentando aprender, né? cuidar de rosas do deserto não sei eu estava olhando um vídeo eles ensinam a podar para encher e aos pouquinhos, né? esse aqui eu vou mudar já está pequeno para construir para aéreo aqui tem outro para esses vames também vou mudar só que não é hoje não porque agora eu vou ficar na luta porque eu vou olha isso aqui é esse jarro aqui olha a remedinha que fez, né? com telhas o resto de material aí da construção está linda essa ponta aqui eu amei esses vames também, viu? está aqui um dos que a marinha nos presenteou muito bonito esse jarro tem outras plantas aqui isso daí está precisando mudar também só que não vai ser hoje tem outros aqui a érica também, olha não sei a érica está precisando mudar, ó linda está precisando ir para o sol essa aqui eu não sei o nome mas também eu gosto demais dessas flores olha aí pessoal quem souber o nome dessa aqui também eu ganhei ganhou da severina também? não, aí pegou uma vizinha aqui isso aqui é pica-pau pica-pau pode observar que parece um chifre do pica-pau a cabeça, o bico, né? é essa daqui é abacaxi o nome dela é abacaxi, né? acho que tem outro nome científico essa eu não sei o nome só sei que ela é muito andadeira no terreno e nós estamos aí essa daqui pessoal é muito importante ter cuidado ao plantar em quintal, né? porque espalha rápido e é difícil de controlar então pode se tornar um negócio muito pode se tornar uma invasora, né? tem essa aqui também essa daqui você vê que é é pica-pau também ela tem outro nome só que eu não gravei o nome dela só que isso aqui muito raro aqui na região a Ramidinha tem muito mais ciúmes que essa planta do que de mim eu tenho certeza disso pois é porque ela deixou ir para a festa da colheita e não deixou essa planta aí mas é isso mesmo aí tem essa aqui também só um momentinho deixa eu concluir essa linha aqui aí tem essa outra essa aqui é Sambaia sim, você me chamou para ali? mostrar aquela outra também que anda muito no cercado essa daqui também só tem algumas plantas que é importante ter cuidado se você plantar no quintal você não controla assim fácil não é uma delas mesmo mas é linda ela peguei no quintal e botei aqui pois é aos poucos a gente vai organizando a frente da nossa casa né menina? é isso olha aí pessoal e essa é linda ó essa flor branca é uma das preferidas das prioridade nossa é o ambiente onde a gente vive o ambiente onde a gente trabalha e aquilo que a gente come alimentação são prioridades o jeito também de conviver dentro de casa conviver na comunidade nós temos isso como princípios né de vida como uma base assim sabe a gente acha que é muito importante o contato né o relacionamento né com o meio onde a gente vive quer deixar uma mensagem para as pessoas que nos acompanham que nos toleram né que estão ali presentes sabe o que eu estava pensando outro dia antes de começar aí a pessoa compra uma televisão né uma televisão grande e aí a gente né nós nossa família nosso canal nossa roça aquilo que a gente mostra passar na televisão das pessoas eu estive refletindo sobre isso é uma honra muito grande nossa né uma alegria das pessoas permitir isso e ali nos acompanhar então gratidão a todos vocês aí eu quero mandar um abraço para todos que nos assiste né e estão aí comentando e aqueles que não comentam também viu muito obrigado aqueles que estão dando like é aqueles que estão compartilhando a gente só quer agradecer a gente quer pedir desculpas porque a gente está muito lento né em colocar vídeo mas eu vou aprender também para me ajudar o Raimundo fazer os vídeos e para ter mais vídeo para vocês para mim também que eu gosto de assistir eu gosto de ler os comentários de vocês né nós gostamos e é só gratidão a Deus por tudo por vocês que estão aí do outro lado nos dando força nos insistindo e dizendo vai que dá certo vai dar tudo certo isso para nós é motivo de incentivo de alegria de gratidão a Deus por tudo que nós temos por tudo que nós somos né a Marinei dizia assim olha a área de vocês está muito linda e esses vasos aí vai ajudar né a a ficar mais alegre o ambiente e é isso que aos pouquinhos eu estou colocando as plantinhas e é uma maravilha né fico muito contente com tudo que nós temos com tudo que nós somos por vocês pela vida por nossas famílias por nosso lar a nossa casa né quando está tudo arrumadinho também é muito delicioso né eu gosto muito de eu coloco essas cadeiras aqui aí às vezes eu venho para cá pego café venho tomar aqui fora ou na rei tucum ou nas cadeiras só para admirar a beleza dessas plantas dessa chegada aqui de tudo né as pessoas passando tudo é muito bom né então eu sempre tiro esse tempinho né quando é de manhã porque eu estou trabalhando agora agora aí eu não tenho muito tempo mas aí eu sempre tiro um tempinho mesmo sendo na hora do café né é só gratidão obrigada por vocês e por nossas vidas pela roça da libertação estar aqui né apesar de ter os desafios mas a gente vai vencendo todos obrigada tchau 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 tchau